Oi gente, tudo bem com vocês? Primeiramente eu queria falar um pouco sobre as mudanças que vocês veem constantemente aqui no canal A respeito da iluminação, do fundo, às vezes vocês ficam ouvindo ruídos, como agora Vocês devem estar ouvindo vizinho, ouvindo música Mas infelizmente eu não tenho outro lugar pra filmar, então eu sempre aproveito pra filmar no quarto ou na sala Só que tem muita gente, quarentena, então sempre vai pegar ruído Espero que vocês entendam E em relação à edição é porque eu tô testando outros tipos de editores Então tem vários efeitos legais que eu quero testar aqui no canal pra ver se se adequa à identidade visual Então espero que vocês entendam E dito isso... Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje vamos falar sobre as minhas séries de fantasia e de estúpida favoritas da vida Já falei pra vocês que eu não sou fã desse tipo de gênero Porém, em vez ou outra, eu leio sim essas histórias, eu gosto bastante de algumas E eu vim comentar com vocês então quais são as minhas preferidas Tentei fazer um top 5, mas cara, era muito impossível porque eu realmente gosto de muitas séries Então eu escolhi 7, assim, ao meu máximo Espero que vocês gostem E já vai deixando seu like, curta esse vídeo Se inscreva no canal, ajuda a gente Sempre ajuda quando vocês compartilham também esse vídeo aí no Facebook, no Twitter Pra me ajudar, eu fico muito agradecida Eu dividi então em distopias e fantasias Eu vou falar primeiro das distopias Porque são poucos livros que eu leio desse gênero O primeiro é As Crônicas Lunares, da Marissa Meyer Ele é publicado pela editora Roku e são 4 livros no total Todos eles são meio que uma adaptação de uma história de princesa O primeiro, que é a Cinder, é da Cinderela O segundo, é a Scarlet, é da Chapeza Vermelho O terceiro, o Cress, é da Rapunzel E o quarto, o Winter, é da Branca de Neve Gosto muito dessa série porque ela tem uma coisa meio intergaláctica Tem ciborgues, tem uma coisa assim, tipo nave espacial Pessoas que maram na lua É super divertido Gosto muito também da vilã dessa série Uma vilã super bem construída E a autora, ela criou um mundo muito fantástico Muito louco Eu fiquei muito apaixonada E são coisas que podem acontecer na nossa vida Tipo, a gente pensa Nossa, mas cara, é uma pessoa que mora na lua Mas gente, é uma coisa muito, sabe, factível Tipo, pode sim acontecer Por isso que eu gosto muito dessa série E também porque a Marissa escreve muito bem Não tenho o que dizer dela Eu super indico vocês conhecerem E se você já leu essa série, por favor Me comenta aí o que você mais gosta nessa obra Eu super indico pra vocês conhecerem Se você não conhece E sim, gente Ela é maravilhosa A segunda série que eu escolhi foi Puros, da Juliana Bagotti Eu amo essa série Infelizmente, não lançaram os outros livros dessa trilogia Então só tem lançado o primeiro livro aqui Eu sinto que a editora não investiu nessa obra Não viu potencial nela E cara, é um grande erro Porque essa obra é maravilhosa A história vai contar tipo um pós-terceira guerra mundial Então vai mostrar como é que a Terra Tá lidando ali com as guerras Eu achei muito legal Porque eu lembro um pouco de Wally Se você assistiu esse filme Tenho certeza que você vai entender um pouco do que eu tô falando Não conheço quase ninguém que já leu esse livro Tipo, conheço uma pessoa só O resto ninguém leu Nunca conheceu Não faço nem ideia de que esse livro existia E eu super indico É um dos meus livros favoritos da vida Foi uma das primeiras dias que eu escolhi E eu amo muito É óbvio que eu queria ler a continuação Eu ainda não consegui encontrar essa continuação Não sei se vai ter alguma tradição independente Porém, gente, indico pra vocês conhecerem Porque mesmo que o final do primeiro livro Seja com algumas pontas soltas Ele fecha muito bem a história Eu super indico pra vocês conhecerem Púdios Porque é incrível É muito maravilhoso esse livro Agora vamos para a fantasia Eu escolhi Tom de Magia da Victoria Schwab Porque, putz, gente Eu amo, amo essa mulher, gente Essa história é tipo meu xodó Cara, eu li o último livro agora em janeiro E eu amei esse livro Ele é incrível Tipo, ele pode ter trezentas e tantas páginas Que não falam nada Mas a escrita da atora é tão gostosa A gente continua lendo A gente não para Até ver o que vai acontecer E os personagens dela são muito cativantes O Cal é maravilhoso Eu gosto muito dele É meu chip ali, ó Ele e a Lila são pessoas incríveis Amo muito o mundo que ela criou ali Ela retrata a Londres De quatro formas diferentes Eu gostei bastante disso Eu super indico vocês conhecerem Não tem somente essa série dela Ela tem outras séries também Que eu quero conhecer Eu ainda não li Mas todo mundo elogia muito essa autora Então eu acredito que todas as outras séries dela Também sejam muito boas Outra série fantástica maravilhosa É Fim dos Dias É Suzane Gente, essa série é incrível Se você gosta de histórias ali Pós-apocalíptico Vou ter certeza que você vai gostar dessa obra Ela conta sobre tipo anjos Que se voltam contra os humanos Então tem muito sangue Gente morrendo A população tipo tá decadente Não tem comida, não tem água Então não tem que... Tipo assim, pós-apocalíptico mesmo Uma coisa bem louca E aí é muito legal Porque o nosso personagem principal Ela é uma garota de apenas 17 anos Mas é uma garota muito forte Esforçada Que sabe, faz de tudo Pra tentar proteger a família dela Eu gostei muito dessa história Porque ela meio que acaba se ilumindo com um anjo E aí a autora fala um pouco sobre a Bíblia ali Tem questões políticas bem legais E interessantes Eu gosto muito desse tipo de livro Eu já li Hush Hush Eu não gostei tanto Mas eu super indico vocês conhecerem Fim dos Dias da Suzane Maravilhoso Um enredo incrível Personagens maravilhosos E a autora, gente Meu Deus Ela escreve incrivelmente bem Eu amei esse livro E surpreendi que vocês conhecerem Penúltima Eu escolhi uma bem óbvia Que seria Harry Potter Gente, eu amo, amo Vocês não estão entendendo Eu amo muito Harry Potter Tipo, eu amo muito Harry Potter Mesmo assim Eu sou muito, muito fã Eu até tô ficando meio louca aqui em casa Porque eu fiz o teste do Pottermore Pra saber qual era a minha casa E aí a primeira vez que eu fiz Há muitos anos atrás Deu Corvinal E agora eu fiz de novo Deu Sonserino Eu fiquei tipo Cara, mas não tem como ter duas casas Mas ok Gente, Harry Potter é tipo um ícone Um clássico Eu sei que muita gente não gosta muito dos filmes Mas, gente Os livros são maravilhosos E tipo, Harry Potter acompanha a minha vida Durante muitos anos Eu assisto filmes desde 2002, sei lá Então eu sou uma pessoa que é muito apaixonada Eu tenho roupa Ah, enfim, gente Eu amo muito É uma série que eu vou levar sempre comigo Que eu tenho muito carinho Eu super indico vocês conhecerem Se você for o ET lá E que não conhece essa obra Gente, eu falei que era penúltimo Mas na verdade não Repórtero quinto Agora a gente vai pro sexto E depois tem mais um Eu escolhi Percy Jackson e os Deuses Olimpo Porque eu amo o Rick Jordan Teve uma época que eu lia muitos livros dele Mas infelizmente Como eu falei pra vocês O meu gosto foi mudando ali ao longo dos anos E eu parei de ler as obras dele Mas cara, o Rick Jordan é maravilhoso Principalmente porque eu não lia nada Eu não entendi nada de mitologia grega E ele fala muito disso nessa obra Então tem muita coisa É tipo uma aula de história incrível que você vai lendo É claro que algumas coisas são fantasiosas Não é tudo ali que aconteceu Porém, gente É maravilhoso Eu gosto muito do Percy Sei que ninguém gosta dos filmes Eu também reclamo dos filmes Porém, eu quero muito que faça uma adaptação Porque eu acho que essa história merece É uma história injustiçada E sim, gente Leia o Percy Jackson Porque é um livro muito bom Uma série muito maravilhosa São cinco livros ao todo E cara, passa sim Porque a escrita do Rick é muito legal Bom, agora é a última Sim, estamos certos Eu escolhi De todas as séries que eu já li Que eu gostava muito na adolescência Eu escolhi The House of Night Que é a Morada da Noite São duas autoras Mãe e filha Que eu não lembro o nome Mas acho que é PS Cast E a outra Cast Enfim, gente Essa série ao todo tem Sei lá Dez, onze, doze livros Não sei quantos livros tem Porque eu não terminei ela Eu parei no décimo ou no nono Eu não lembro Eu li quando eu estava no ensino médio Uma amiga minha me emprestava os livros dela E eu ficava lendo E eu amei essa série É sobre vampiros E é totalmente diferente de Crepúsculo Academia de Vampiros Outras obras que a gente já leu Principalmente porque nessa série Os vampiros Eles descobrem que são vampiros Através de uma marca Então eles são marcados na testa E aí isso mostra que eles são vampiros E nessa série Os vampiros vivem tranquilamente com os humanos E é muito legal Porque a nossa personagem principal A Zoe Ela descobre que é uma vampira Ela é transformada Digamos assim E ela passa a morar em Tom Namorado da Noite Que é o nome da série E lá é uma escola Onde ela vai aprender a lidar com os poderes dela Onde ela vai se apaixonar Entrar em intrigas É muito, muito top É um dos livros que mais tem chip A Zoe é tipo assim Ela pega Deus e o mundo Sabe que ela é pior que sabonete Ela escorrega Ela pega um, pega ali Mas eu gostei muito dessa obra Eu também, gente É um dos livros Tem que ter muita coisa pra colocar Não terminei Porque quando eu tava lendo Não tinha lançado os outros livros E aí eu meio que perdi um pouco de interesse Mas eu super indico pra vocês conhecerem Se você gosta de histórias com vampiros É isso, gente Essas são as fantasias e desafias da minha vida Espero que vocês tenham gostado Me conta aí Se você já leu alguma delas E qual que você mais gosta Infelizmente eu não escolhi nenhum nacional Porque eu não li nenhum livro de fantasia nacional Mas eu espero mudar isso ao longo dos anos E é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Um beijo Até a próxima Tchau